Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o playboyzinho essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o rata da tutum da quebradeira Ela já começa a mexer Vou devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai, devagarinho, devagarinho Desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, brincadeira meu irmão Desce até o chão, e desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, desce devagar, devagar, devagar Oi, devagarinho, oi, desce até embaixo Desce direitinho, devagar, devagar, devagar Oi, devagarinho, desce até embaixo Vem! Vem! Isso aí as duas teclas! Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra na jaiô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o playboyzinho, essa gatinha vira Pede uma tequila e começa a mexer E quando entra o ratatatum, tum, tum da quebradeira Ela começa a remexer Vou devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai! E ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão Desce até o chão, oi, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, desce devagar, devagar, devagar E ela desce até embaixo, devagar, 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 devagar Desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, devagar, devagar Vê o suígue Ô menina, pirraça Que machuca Por nada boa toda é de enlouquecer Quando ela chega toda cena é de parar pra ver Tá de parabéns, ela é um avião Batom vermelho, isso para, dispara meu coração A rapaziada sabe que eu já tô na dela Com jeito marrento, olhar de cinderela Pra você tirar o chapéu, por ela eu vou no céu Pirraça, machuca, maltrata, me usa, me abuse Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso ganhar teu coração? Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso ganhar teu coração? Ganhar teu coração Grupo EQM, elas que mandam É! Ô garota da moto Por nada boa toda é de enlouquecer Quando ela chega toda cena é de parar pra ver Tá de parabéns, ela é um avião Batom vermelho, isso para, dispara meu coração A rapaziada sabe que eu já tô na dela Com jeito marrento, olha de cinderela Pra você tirar o chapéu, por ela eu vou no céu Pirraça, machuca, maltrata, me usa, me abuse Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso ganhar teu coração? Ganhar teu coração Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso ganhar teu coração? Ganhar teu coração Garota da moto Garota da moto Garota da moto Essa pra mulheres que merecem valor Vem! Tava no fluxo, avistei uma novinha mil grau Tava no fluxo, avistei uma novinha mil grau Sabe o que ela quer? Ela quer um cara Que cuide bem dela E que trate ela Feito cinderela Que faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Dê carinho e flor Que fale baixinho no seu ouvido Que corre perigo de roubar Um beijo seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal Quem fala desse jeito tá legal Novinha no grau Novinha no grau Se querer não faz mal Novinha no grau É interessante o seu jeito Chutando sua forma perfeita Talvez eu pareça um careta Mas sou diferente de todos os caras Que você já conheceu Quero te fazer uma proposta Que não você e eu Ela quer um cara Que cuide bem dela E que trate ela Feito cinderela Que faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Dê carinho e flor Que fale baixinho no seu ouvido Que corre perigo de roubar Um beijo seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal Fala desse jeito tá legal A novinha no grau É Pirateiros CDs Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz E me faz delirar E você quem fez Eu curti se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz dos achos Que no sol tenha calor Duvide da verdade Mas confio em mim amor Mas confio em mim amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando segundos Que o sol tá acabando Mas confio em mim amor Queria tá navegando Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade E hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz E me faz delirar Aí você quem fez Eu curti se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Nos achos De um sol Tem a calor Duvide da verdade Mas confio em mim amor 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 Essa música é dedicada A todas as nossas fãs Fã clube As Playboisettes É Pirateiros CDs Ah, e hoje tem já viseu Os amigos levam o isopor Hoje vai pegar fogo O trem vai ferver E o gelo por favor Não esquecer Hoje é dia de comemorar Vai rolar big e ep também Onde pau O bicho vai pegar Até o sol E a parede Não tá adorando o vice Tá tocando aquele hit Tome, tome cerveja pra dentro Quartizando os fazer o movimento Tome, tome cerveja pra dentro Quartizando os fazer o movimento É novinha subindo É novinha descendo o coro Tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro E a novinha subindo e descendo Foi na praça Soeira, som de carro E a novinha subindo e novinha descendo Foi na praça Soeira, som de carro E a novinha subindo e descendo Foi na praça Soeira, som de carro E cachaça E hoje tem de aviser os amigos Leva o isopor Hoje vai pegar fogo O trem vai ferver E o gelo, por favor, não esqueça Hoje é dia de comemorar Vai rolar big e ep também Hoje vai o bicho vai pegar Até o sol rai A parede não tá tolando o vice Tá tocando aquele hit Tome, tome cerveja pra dentro Quartizando os fazer o movimento Tome, tome cerveja pra dentro É de Santos fazer o movimento É novinha subindo É novinha descendo E o coru tá comendo E a galera na praça Soeira, som de carro E a novinha subindo e descendo Foi na praça Soeira, som de carro E a novinha subindo e novinha descendo E o coru tá comendo E a galera na praça Soeira, som de carro E a novinha subindo e descendo Foi na praça Soeira, som de carro E encaixar Pegar as linguazinhas ao vivo JL Produções e Eventos Vem! É Pirateiro CDs Essa é pra quem gosta de tomar uma gelada Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou ouvir a união estável Pra me mandar a intimação Quem deixou na pindaíba Só tomando pinga Ouvindo os modão E não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo É essa bandida Quem deixou na pindaíba Só tomando pinga Ouvindo os modão E não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo É essa bandida Chegou sem avisar Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou ouvir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só tomando pinga Ouvindo os modão E não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo É essa bandida Me deixou na pindaíba Só tomando pinga Ouvindo os modão E não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo É essa bandida Só vida boa Piscina, paredão Cerveja, mulherão Vem! Avisa a galera que eu já comecei E que vou chegar depois das seis Tempo louco, mas eu tô largado Nada de dormir, vou emendar Fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Liga o paredão A galera na pressão Tem vida melhor Mas não presta a mão E os play vai tirando onda Tomando corone E as novinhas tudo louco Vem! Tomando escobiche O ser vai tirando onda Tomando corone E as novinhas tudo louco Vem! Tomando escobiche É, tomando corone E as novinhas tudo louca Vem! Os playboy tirando onda Tomando corone E as novinhas tudo louca Escolbiche Escolbiche Prepara, prepara Avisa a galera Que eu já comecei E que vou chegar depois das seis Tempo louco, mas não tô largado Nada de dormir Vou emendar Fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Liga o paredão A galera na pressão Tem vida melhor Bora bebê Vem! 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 Os playboy tirando onda Tomando corone E as novinhas tudo louco Tomando escobiche O ser vai tirando onda Tomando corone E as novinhas tudo louca Vem! E os playboy tirando onda Tomando corone E as novinhas tudo louca Tomando escobiche Os playboy tirando onda Tomando corone E as novinhas tudo louca É... Prepara, prepara Se é sucesso a gente faz Vem! Vindo o fumeiro Rolando vários snaps Som no último volume Escutando o Filipe Red Do jeito que elas pedem Eu tô marrento demais Playboyzinho essa cais É o que te satisfaz Vem! Várias danadinhas do contadinho do pai 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 Eu passo a língua no seu corpo Isso que te satisfaz Várias danadinhas do contadinho do pai Várias danadinhas do contadinho do pai Eu disse várias danadinhas do contadinho do pai 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 Só no sapatinho Só no último volume Escutando os playboyzinhos Do jeito que elas pedem Eu tô marrento demais Playboyzinho é sacais, é o que te satisfaz Várias danadinhas, o contadinho do pai Várias danadinhas, o contadinho do pai Eu disse várias danadinhas, o contadinho do pai Contadinho celular, vem Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz Várias danadinhas, o contadinho do pai Várias danadinhas, o contadinho do pai Eu disse várias danadinhas, o contatinho do pai Várias danadinhas, várias Vem, vem! Mas todo mundo tá gostando de fazer um movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento Playboyzinho tá lançando e a nova sensação Estourada na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vá, 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 vem! Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vá, 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 vá Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vá, 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 vá Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vá, 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 vá Olha o swing que vem! JL Produções Todo mundo tá gostando de fazer um movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento Playboyzinho tá lançando e a nova sensação Estourada na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vai, vai, vá, 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 vá Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Dois pra lá, dois pra cá, arrocha e mexe Ela mexe com a bunda ao som do solinho Um, dois, um, dois, três, vem! Isso aí, as dez teclas! Tchau, tchau!